Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Eu, o Bilbil Sabe, trazendo mais uma aulinha maravilhosa para você, para desenvolver a sua biologia ao máximo. Antes de a gente começar, poxa, se inscreve, ativa o sininho, curte essa parada, me ajuda a desenvolver, que eu te ajudo a crescer na biologia. Então, roda essa vinheta! Vamos embora! Galera, olha aqui, vamos falar um pouquinho hoje, um pouquinho, só 10 centavos, sobre o núcleo. O que é o núcleo? O núcleo representa a estrutura mais importante da célula. Por quê? Ela vai estar lá, nele vai estar contido o DNA, onde a gente vai encontrar a RNA também, onde ele é sintetizado, onde é sintetizado a DNA. E é ele que coordena todas as atividades dessa, todas, 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 óbvio, você deve lembrar, que existem organelas, como mitocôndria, e no caso dos vegetais, o plástico, né, cloroplasto, que tem DNA próprio. Se ela tem DNA próprio, ela não tem atividade regulada diretamente pelo núcleo celular, beleza? Então, existem três estruturas na célula, já falei disso e eu volto a bater, que tem DNA. Quem são? O núcleo celular, mitocôndria e o plástico, beleza? Então, agora chegou a vez de a gente falar do núcleo. Quais são as estruturas que a gente encontra no núcleo? Algo mais ou menos assim, ó. Ficou mais ou menos, né? Bem mais ou menos aí. Foi? Olha aqui. É, tá mais ou menos. Olha aqui. Tá aí o núcleo. E esse núcleo vai apresentar algumas estruturas muito importantes pra gente. Vamos nessa. Primeiro aqui, ó. A membrana nuclear. Também conhecida como carioteca. Ou carioteca, não é assim? Então, esse carinha aqui, ele apresenta uma organização mais ou menos assim, ó. A organização dele é uma bicamada fosfolipídica intercalada por proteína. Só que ela é uma dupla bicamada fosfolipídica. Como assim? Quer dizer, então, que eu tenho duas camadas de fosfolipídico? Perfeito. Algo mais ou menos assim, ó. Eu vou ter como se eu tivesse duas membranas formando ela aqui, ó. Ué, e a proteína? Vai estar aqui também. Ó. É uma bicamada. Ó. Fosfolipídicos. Aqui, ó. E aqui, a gente vai ter a proteína. O que seria esse carinha aqui, ó. Foi ou não? Então, a gente teria aqui a bicamada fosfolipídica em duas sequências. E aqui, essa proteína que vai formar uma estrutura chamada de poros ou ânuli. Beleza? Poros ou ânuli. Observe que ela é formada por várias proteínasinhas. Na verdade, são nove. Beleza? Que vai formar uma estrutura mais ou menos assim, ó. Imagina se eu tivesse nove pilotos aqui. Nove. Eles estariam organizados assim. E você, ó. Tá vendo ali o outro lado, ó. Ó o buraquinho. Tá vendo? Permitindo aqui a passagem de substâncias por aqui por dentro. Deu pra entender a parada, ó? Foi? Tranquilo. Então, esse carinha permite a passagem de substâncias entre o citoplasmo e o núcleo. Beleza? Aqui dentro, a gente ainda vai ter, ó, o núcleo plasma, que é algo semelhante ao citoplasma nuclear, rico em água, é um meio fluido que permite a ocorrência de reações químicas, a síntese e a RNA, a síntese de DNA, é fluido e ele também permite o transporte de substâncias, obviamente. Outra estrutura que a gente vai falar aqui, ó, é o núcleolo. Beleza? O núcleolo é uma estrutura formada por RNA ribossomal associado a proteínas. Então, esse cara aqui, ó, é RNA ribossomal mais proteínas, beleza? Ele armazena RNA ribossomal. A gente falou disso lá naquela aula de segressão celular, beleza? Então, esse cara tá inativado e aos poucos é enviado para o citoplasma pra formar o ribossomo, beleza? E aí, a gente entra nesse carinha aqui, chamado de cromatina. E aí, o objetivo da aula de hoje é principalmente falar desse carinha aqui, beleza? Então, um esquemazinho simples pra gente identificar as estruturas e vamos falar focado nesse carinha aí. Bora? Um, dois, tá? Ah, dá o print, dá o print. Foi. Agora a gente vai falar desse cara aqui, ó, focado nisso aqui. Antes desse print, o que é a cromatina? Nada mais é do que o longo filamento de DNA, né? Onde contém o quê? Todas as informações genéticas do indivíduo. Agora sim, dá o print que a gente vai falar focado nessa cromatina. Vai! Isso aí! Curtiu essa parada até aqui? Então, poxa, dá esse like, comenta aqui, se inscreve no canal, beleza? E até a próxima! Tchau, tchau!